Olá meninos, olá meninas, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou o professor Francisco Delabor e nós estamos aqui no conteúdo do oitavo ano, oitavo vídeo, né? Oitavo vídeo para o oitavo ano. A gente está trabalhando o conteúdo do oitavo ano nesse momento. Vamos falar um pouquinho de radiciação de números reais. Bem, a gente já trabalhou a ideia de potenciação, agora a gente vai trabalhar a ideia de radiciação. Tranquilo? Olha só, raízes, quando a gente viu lá no sexto ano, a gente trabalhou da seguinte forma. Olha, faz uma tabuada igual, é o produto de dois fatores iguais, o resultado, no caso, 2 vezes 2, 4. Então a raiz quadrada de 4 seria 2, porque é o produto de fatores iguais. O 4 é o produto dos fatores 2, nesse caso a raiz quadrada seria 2. Aqui a gente vai começar a trabalhar um pouco mais, como é que eu vou dizer, não pelo método da tentativa. Ver qual o número que dá certo, qual o número que não dá certo, beleza? Alguns a gente até consegue fazer mentalmente. Só, olha assim, esse número aqui vai dar 2, vai dar 4, vai dar 6. São raízes de número pequeno, menores que 100. Mas, em sua maioria, a gente vai fazer pelo método de decomposição em fatores primos. Parecido com o que a gente chama lá no sexto ano de fatoração completa do número. Vamos ter que decompôr em fatores primos e verificar a raiz quadrada do número. Quando for um número pequenininho, é tranquilo, mas mesmo assim a gente vai fazer pela decomposição em fatores primos. Tranquilo? Para quê? Para que você vá aprendendo um novo caminho. Quando chegar no nono ano, você vai simplificar radicais, o próximo passo seu é o nono ano, naturalmente. Ela vai simplificar radicais e você não vai ficar perdido, você já sabe o que tem que fazer. Olha aqui. Seguinte, a raiz quadrada de 36. Ah, professor, eu sei que é 6, porque 6 vezes 6 dá 36. Show de bolas, parabéns para você. Mas, a gente vai fazer dessa forma aqui, ó. 36. Vai fatorar, né? O que significa dividir? Por quem? Pelos números primos. Quais são eles? 2, 3, 5, 7, né? Isso. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 e por aí vai. Ó, por 2 vai dar 18, por 2 dá 9, por 3 dá 3 e por 3 dá 1. Beleza. Agora, o que a gente tem que fazer para descobrir o valor da raiz quadrada? Se é índice 2, raiz quadrada, eu junto de 2 em 2. Ó. Aqui tem um 2, tá? Esse índice que não aparece é o 2. significa que eu vou agrupar 2 fatores iguais e vou trocar por 1. Ó, eram 2 fatores de 2 e troquei por 1. É 2 fator 3 e troquei por 1. Essa multiplicação é a raiz. 3 vezes 2, 6. Ok? Entendeu por que a raiz de 36 é 6? Por essa razão. Beleza? Porque se é raiz quadrada, são dois fatores iguais. Eu tenho 2 mais 2. Tenho 4 fatores, né? 2 iguais, 2 é 2. Então, eu jogo para fora 1 de cada. Raiz cúbica de 8. Ah, professor, raiz cúbica eu não sei não. Tudo bem, por isso que é bom fazer por aqui. Pego 8 por 2, dá 2. Por 2, opa. 8 por 2 dá 4. Por 2 dá 2. Por 2 dá 1. Se a raiz é cúbica, eu tenho que juntar, tenho que agrupar 3 fatores para trocar por 1. Quando é quadrado, eu agrupo 2, troco por 1. Aqui são 3 fatores que eu tenho que juntar. Por quê? Porque a raiz é cúbica. Significa que tem um único fator 2. Ou seja, a raiz cúbica do 8 é o 2. Tranquilo? Próxima. Raiz quarta. Tá, vê bem, raiz quarta eu tenho que fazer a mesma fatoração e agrupar de 4 em 4. Só que 1 não precisa fatorar, né? Qual o número que é 1 e... Qual o número que elevado à quarta potência dá 1? Claro, vai ser o próprio 1, né? O 1 não tem como fatorar porque ele não é primo nem composto, lembra? Então, a raiz quarta do 1 é 1. Agora, a gente tem que saber do 64. Bom, fatorando 64. Por 2 dá 32. Por 2 dá 16. Por 2 dá 8. Divide por 2 dá 4. Divide por 2 dá 2. Divide por 2 dá 1 e acabou. Quantos a gente tem que juntar aqui, ó? 4. 1, 2, 3, 4. É a raiz quarta. Vamos lá. 32. Por 2 dá 16. Por 2 dá 8. Por 2 dá 4. Por 2 dá 2. Por 2 dá 1. Certinho. Ó, tem que juntar de 4 dá 4. 1, 2, 3, 4. Só vai dar pra tirar da raiz esse 2 aqui, ó. Esses aqui ficam dentro da raiz. Então, fica assim. 2 vezes 2, 4. Vai ficar dentro da raiz. E esse daqui? Esse daqui fora da raiz. Aí fica dessa maneira aqui, ó. 2 fora da raiz. E dentro da raiz quarta? 2 vezes 2, 4. Beleza? Esse não deu pra fatorar totalmente. Professor, mas aí eu posso... É, tem que deixar dessa forma aqui, tá? Tem que deixar esse fora da raiz. Foi o único que eu consegui tirar da raiz. Porque eu preciso agrupar 4 pra que saia da raiz. E ficou, no caso, a raiz quarta do número 4. O que sobrar eu vou multiplicar dentro do radical. Show? Não se preocupa muito com esse, porque ainda não é o momento de a gente ficar vendo. Isso caiu por acaso aqui. Isso é mais para o nono ano. Mas, como já está aqui, você já vai tomando ciência já do que tem que ser feito. Foi bem, raiz quinta de 32. Você tem que pegar o 32 e fatorar. 32. Vai por 2. Vai dar quanto? 16 por 2. 8 por 2. 4 por 2. 2. E por 2, 1. Aí deu 1, 2, 3, 4, 5. Ó, raiz quinta. Eu tenho que juntar 5. Vale um termo aqui fora. Então, a raiz quinta de 32 é 2. Porque se eu pegar o 2 e multiplicar por ele mesmo de 5 vezes, vai dar 32. Tá bom? Raiz cúbica de 0,008. Quando tiver um número na forma decimal, a melhor coisa a fazer é fazer a fraçãozinha para a gente retirar a raiz dessa fração. Ó, isso aqui é 8 sobre 1,000. Então, a gente vai fazer o quê? Raiz cúbica de 8 sobre 1,000. Ora, raiz cúbica de 8 eu já fiz aqui, ó. Deu quanto? 2. Basta eu fazer agora o 10, ou o 1,000, né? Na verdade, o 1,000. Como a gente sabe que potência de base 10 é o 10 com o expoente de acordo com o 0, vai ser 10 elevado ao cubo. Ah, professor, mas eu quero fazer. Não tem problema. Pega o 1,000 e divide, ó. Por 2, 500. Por 2, 250. Por 2, 125. Por 5, 25. Por 5, 5. E por 5, 1. Ó, eu vou juntar de 3 em 3. 3, 3, 3. Ó, aqui ficou um 5 e aqui ficou um 2. 2 vezes 5, 10. Daí eu tenho a raiz cúbica de 0,08, 2 décimos. Pode ser em forma de fração ou, se quiser, a resposta em decimais está aqui, ó. 2 décimos, 0,2. E aqui, a mesma ideia. Ó, 0,25 significa 25 sobre 100. A raiz quadrada de 25, 5, né? Porque 5 vezes 5 dá 25. Raiz quadrada de 100, 10. Porque 10 vezes 10 dá 100. Aí, você ainda pode dar essa resposta na forma decimal. 10,5. Tranquilo? Raiz cúbica de menos 27. Vê bem. Raiz de números negativos, ela só vai existir se o índice for ímpar. Se o índice for par, não vai ter raízes de número negativo. Tá bom? E bem, por exemplo, a raiz quadrada de menos 16 não vai existir dentro do conjunto dos números reais, tá? Não existe. Por quê? Por isso, ó. 4 vezes 4 dá 16. Se eu fizer menos 4 vezes menos 4, que seria outra possibilidade, vai dar mais 16. Então, nunca vai dar menos 16 dentro do conjunto dos números reais. Tranquilo? Então, não vai existir. Se o índice for par, né? 2, 4, 6, 8. Com o índice par, o número tem que ser positivo. Se for negativo, não tem raízes. Sem chance. Agora, se o índice for ímpar, aí vai ter raízes. É o que acontece aqui, ó. Basta que eu saiba qual é a raiz de 27. Raiz cúbica de 27, não raiz quadrada, né? Raiz cúbica. Olha aqui. 27 eu vou dividir por 3, porque é ímpar. Vai dar 9. Por 3 dá 3 e por 3 dá 1. Olha lá. Tem que juntar de 3 em 3, não tem? Então, ficou 3. Só que não é 27. É o quê? Menos 27. Portanto, dá menos 3. A gente faz normal e atribui o sinal negativo ao resultado. Beleza? Show? Tranquilo? Finalizando aqui essas partes de raízes, ó. Esse índice é para o ímpar? Muito bem. Índice par. É sinal negativo. Vai existir raízes? Não é real, tá? Não é um número real. E a gente só trabalha com o conjunto dos números reais. Só no terceiro ano do ensino médio que a gente vai ver números complexos e resolve isso aí. Mas, por enquanto, a gente fala que não tem raiz real. Show? Por fim, raízes aproximadas. O que é isso? É aquele número que não tem raiz quadrada, raiz cúbica, exata, e a gente aproxima. No nosso caso aqui, só vamos trabalhar raiz aproximada de... Só vamos trabalhar raiz aproximada de número... Raiz quadrada aproximada. Só ele. Não vamos trabalhar raiz cúbica aproximada, não. Vamos trabalhar raiz quadrada aproximada e basta. Tá? Não é um conteúdo muito aplicado no dia a dia, não. Tá? Então a gente vai trabalhar só com aproximação de raízes. E no caso aqui, ó. Encontre a raiz aproximada... A raiz com aproximação de uma casa decimal. Ou seja, após a vírgula vai ter só um algarismo. É isso que a gente quer. Beleza? Então como é que eu faço para encontrar uma raiz aproximada? Se é raiz exata, já não é tão simples. Como é que eu faço para encontrar a raiz aproximada? Primeiro você tem que localizar ele entre dois números, né? A raiz entre dois números inteiros. Para você saber, por exemplo, você localizar entre 5 e 6. Então o número que você está procurando vai ser 5,1 ou 5,2, que é com uma casa decimal, até o 5,9. Aí você faz a multiplicação mesmo dos dois valores para ver qual mais se aproxima dele. Por exemplo, o 8. Vamos pensar quem vem antes do 8 com raiz quadrada. 2 vezes 2 são quanto? 4. E 3 vezes 3? 9. Passou. Então a raiz do 8 vai estar aqui, entre a raiz do 4 e a raiz do 9. Não é isso? Por quê? Porque aqui dá 2. Aqui dá 3. Na verdade ela vai estar entre 2 e 3. Ela vai estar nesse meio. Vai ser 2 vírgula alguma coisa. Sim? Porque se o número natural é 2, depois vem o 3. Não tem ninguém entre eles, natural. Mas com vírgula tem, que aí é decimal, né? Esse é racional, que aí tem o número com vírgula. Então, a raiz do 8, como o 8 está entre 4 e 9, a raiz do 8 vai estar entre 2 e 3. Concorda? Então vê bem. Ele está mais próximo do 4 ou do 9? Bem mais próximo do 9. Não é isso? Então, a gente já vai testar o número lá perto da raiz do 9. Se a raiz do 9 é 3, a gente já vai testar o 2,8 e o 2,9. Ver qual se aproxima mais da raiz do 8. Assim, vamos ver. Vamos ver o 2,8. Vezes 2,8. Vou tirar a vírgula e multiplicar. 8 vezes 8, 64, vão 6. 2 vezes 8, 16, com 6, 22. 2 vezes 8, 16. 2 vezes 2, 4. Ó, 4. 8 vezes 8, 64, vai 6. 8 vezes 8, 16, está certo. 4, 8. E aqui, 6. Ó, duas casas após a vírgula. 6,84. Ainda está longe. Então, eu acho que vai dar 2,9. Vamos ver. 2,9 vezes 2,9. 29 vezes 29, tirando a vírgula. 9 vezes 9, 81. Vamos, 8. 9, 9, 18. 18 com 8, 26. 2 vezes 9, 18, vai 1. 2 vezes 2, 4. 1, que foi 5. Ó, 1. Aqui vai dar 14, sobe 1. E 1, 14, vai 1. 7 com 1, 8. 8,41. Ah, tem um erro aqui. Eu bem logo vi. Ó, 2 vezes 8, 16. 16 sobe 1. Eu esqueci de levar 1. 2 vezes 2, 4 com 5. Agora sim. 4, 8, 7. Aí, tudo bem. 7,84. 8,41 não pode. Tem que ser menor, né? 8. A raiz de 8 vai ser, no nosso caso, com a aproximação de uma casa, 2,8. É a que mais se aproxima. Beleza? Então, 2,8, que deu 7,84. Não pode ser, 2,9 vai passar. Certo? Aqui a gente vai ver a aproximação de raiz de 70. A ideia é a mesma. Qual o número antes de 70 vai ter raiz quadrada? 7 vezes 7, 49. 8 vezes 8, 64. Opa! Está melhor para o 8. Eu tenho 70. 8 vezes 8, 64. 9 vezes 9, 81. Então, com certeza, a raiz de 70 vai estar entre a raiz de 64, que é 8, e entre a raiz de 81, que é 9. Então, vai ser 8 vírgula alguma coisa. Agora, 70 está mais perto de 64, ou de 81? Ó, 64 para 70, 6. 70 para 81, 11. Então, vai estar mais perto desse aqui, ó. Então, não vou fazer 8,5. Vou fazer 8,4, que ele está mais perto do 64. Tá? Porque 8,5 seria a metade entre o 8 e o 9. Seria o meio ali, né? Entre 8 e 9. Metade do intervalo seria 8,5. Então, vou fazer 8,4, que está mais perto. Vamos ver o que dá. 8,4 vezes 8,4. 4 vezes 4, 16. Vai 1. 4 vezes 8, 32. Com 1, 33. 4 vezes 4, 16. 4 vezes 8, 32. Com 1, 33. 8 vezes 4, 32. Vão 3. 8 vezes 8, 64. 64. Com 3, 67. Ó, 6. 5. 10. Vai 1. 7. Como eu tenho que deixar 2 casos decimais, 70,56. Passou. Então, não pode ser. Vai ser 4. 8,2. 8,3. Perdão. 8,3. Porque passou. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 8, 24. Não foi nada. 3 vezes 8, 24. Vão 2. 8 vezes 8, 64. Com 2, 68. Ó, 9, 8, 10. E... 9, 8, 10. Vai 1. Isso. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 8, 24. 3 vezes 8, 24. Vão 2. 8 vezes 8, 64. Com 2, 66. Deixa eu ver que eu vou ter 68, meu Deus só. Aí sim. 8, 8, 6. Isso. 68,89. Aí sim. Aí bateu. Então, aqui, ó. A raiz aproximada de 70 vai ser 8,3. E aproximada de 150. A ideia é a mesma. Bom, vamos ver quem próximo de 150 tem raiz. Eu já adianto que vai ser 12 vezes 12, que dá 144. Então, vai estar entre raiz de 144, que dá 12. E raiz de 169, que dá 13. Então, vai ser 12, alguma coisa. 150, naturalmente, está mais perto desse. Então, eu vou fazer 12,3. 12,3. Para ver se dá certo. Se não der, a gente vai com 12,4. 9. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 1, 3. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 1, 2. E agora, 1. Vai dar 3, 2, 1. 9. 12, vai 1. 10, com o que foi 11. 4, com o que foi 5. Ó, passou. 9. 12, vai 1. 8, 11. Vai 1, 5. 1. 151. 151 passou. Então, vai ser 12,2. Ó. 4, 4, 2. De novo. 4, 4, 2. E agora, vezes 1. 2, 2, 1. Ó. 4, 8. 8. Não foi nada. 4, 1. 148,84. A mais próxima é essa. Mas, como ele não falou se ele quer aproximação para mais ou para menos, a gente vai fazer para menos, tá? A aproximação, se não disser, aproximação por sobra, aproximação para cima. Então, a gente vai fazer com o anterior. O mais próximo, com uma casa decimal para a gente aqui, ó. Vai ser 12,2. Tá bom? Tranquilinho, show de bola. É isso aí. Dá um pouquinho de trabalho, mas você tem que saber como faz. É isso? Tá colocado aí para você. Vai lá no meu site, www.botematica.com.br Atividade 8, vai fazer. É dentro do que eu expliquei aqui. Você vai fazer, vai conferir o gabarito. Show de bola. Depois, descansa. Aí, volta para as atividades. Vai lá no site de novo. Atividade coluna do... Terceira coluna da página do oitavo ano. Atividade 9, você vai trazer para a gente fazer na próxima aula. Aí, a gente vai massificar um pouquinho. Você vai compreender melhor quando a gente fizer o exercício. Show? E, por fim, atividade 10, que aí é um simulado, é um autoconhecimento. Você tem que fazer. Tem que pegar, baixar e fazer. E vem para cá já com dever feito. O 9, não. O 9 a gente faz junto. Você vai copiando o que eu for te explicando aqui. Se você quiser tentar fazer, tudo bem. Mas, não há necessidade. Agora, questão de número... As atividades número 10, que é o vídeo de simulado. Sempre que for simulado, você tem que trazer pronto. Beleza? Porque é um autoconhecimento. Aí, você vê onde que você acertou, onde que você errou, como é que você está. O que é que você precisa estudar mais. O que é que está indo bem. Se você precisa buscar uma outra fonte. Que eu não estou conseguindo dar conta da sua dúvida aí. Tudo isso faz parte, tá? Então, você tem que fazer essa autoavaliação honestamente. Sem olhar o gabarito, beleza? Faz as atividades. Terminou? Aí, consulta o gabarito. Pô, acertei quase tudo. Vou lá tirar a dúvida com o professor dessas questões. Beleza? Não conseguiu? Coloca aí, ó. Professor, socorro. Não estou conseguindo tal, tal, tal questão. Você pode me dar uma luz aí. Eu vou tentar te ajudar. Beleza? Dentro do possível, porque a vida é muito corrida. Você sabe disso. Mas, sempre que der, eu vou te dar um suporte aí. Beleza, meu irmão? Certinho? E a gente se vê no próximo vídeo de exercício. E depois, vídeo simulado. Tamo junto? Um abraço. E até. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.